Ele terminou a malhação, ainda teve um convite pra fazer, eu fiz um teste lá pra fazer o Caras de Pau, que era do Rassun e do Márcio Schmeling. E ao mesmo tempo eu tinha feito o teste do Danilo, que ele tinha me chamado pra fazer o Agora é Tarde na Band, eu morando no Rio. Aí eu fiz os dois, aí eu passei nos dois, só que aí eu preferi ir pro Agora é Tarde. Que ótima escolha. Ainda bem, senão o cara podia também... Ótima escolha, mano. Eu já achei na época. Hoje, muito mais. Hoje, especialmente. Muito mais. Especialmente hoje. Caralho, eu quero mandar esse malu tomar no cu dele, vai tomar no seu cu, velho. Eu li os bagulho dele hoje, eu fiquei em choque, velho. Me deu vontadezinha de... Sabe quando você fica com o pigarrinho e nojo? Mas é um bagulho que... Sabe o que irrita? Filha da puta. O que mais irrita, eu acho, que dessa parada é que, tipo assim, são bagulho que já falam a uma cota. Vocês já sabiam nos batidores dessas porra? Não, aquela brisa já deixou público, acho que vai fazer um ano já, quase. É, pra quem não tá entendendo, tinha um diretor, o comediante aí também, o Mário... Como que é o nome dele? Márcio Mellen. Márcio Mellen, que ele abusava sexualmente, tudo das meninas lá e abusou muito da Dani Calabresa. E, mano... Só que ela já falava disso a uma cota, entendeu? Só que agora... E por que veio ficar público agora? Acho que mais pessoas tiveram coragem. Saiu uma matéria na Piauí, na revista Piauí, saiu uma matéria na revista Piauí, agora, descrevendo com detalhes, entendeu? E com visão de outras pessoas também, então ficou... O caso ficou, sei lá, mais evidente. Mais evidente, aí ficou tudo bem claro. Tomara que se foda. Paga, cara, porque não se fodeu nada, mano. Impressionante, assim. Tipo, já tem um ano que ele falou, deram um jeito da... Ele saiu da Globo como se fosse, ai... Ai, tivemos aqui alguns problemas, entendeu? Ele decidiu sair, agora... Não teve o massacre nenhum. Saiu por conta disso e tal. Foi, tipo, bem... Não, ninguém fala nada, ninguém falou nada. A equipe, ninguém nunca falou nada, entendeu? Aí teve que sair uma revista na matéria lá, pesadão. E agora as pessoas estão falando um pouco mais. E eu vi que, tipo, por exemplo, o Danilo foi um cara que bateu bastante, porque ele era um cara que batia bastante em vocês, né? No início, né? O Danilo falou isso, tem mais de um ano, né, também. Falando, o Danilo é o único que fala, mas também o Márcio Schmelen também xingou o Danilo há muito tempo, né? E é... Ah, é foda, né? Porque aí, porra, você tá fazendo piada de gordo, que sujeito desgraçado. Que sujeito nazista, hein? Fazendo piada com o gordo, hein? Que sujeito nazista. Aí o cara, porra, tem assédio. Tem mulher e filho, entende? Márcio Schmelen casar, é foda, velho. Tem que pagar pelo que fez, mano. Você toma cuidado com o lance dessas piadas, mano? De, tipo assim, você fala assim, mano, eu posso ir até aqui. A partir daqui, eu já não curto muito ir. Você toma esse cuidado ou você é um cara que, tipo assim, ah, mano, toma aí. Não, eu tomo cuidado, sim, velho. Tenho medo, velho. Eu sou o mal medroso. Mas você fala uns loucuras do caralho. Então, mas é isso que eu não sei. Se eu sou medroso ou se é só porque eu tô do lado do Danilo e do Léo. Entende? E aí, perto deles, caralho, eu sou o mal medroso. Porque eles não tão nem aí mesmo, entende? Eles falam muito. Eu gosto demais de piada pesada e eu não acho que tem piada que não dá pra falar. Não tem, mano. Esse que é o problema. Eu acho que todos os assuntos, por mais desgraçado, mais triste que seja, dá pra fazer piada. Dá pra rir. Dá desgraça pura, entende? Isso não tem a ver com apoiar ou com, sei lá. É uma coisa da cabeça do comediante. Você cria um distanciamento emocional daquilo e consegue rir daquilo ali, entendeu? Da coisa mais triste possível. Agora, o meu cuidado é o lugar que eu tô fazendo a piada. Por exemplo, aqui a gente tá na internet e a vigilância é fortíssima, entendeu? Então, tem coisas pra mim que dá pra fazer no palco e que eu não jogaria na internet. Mas no palco dá. É que no palco quem vai te ver foi pra aquilo, mano. Tá ligado? Acho que a galera que vai acompanhar o Murilo no palco, mano, tem aquele lance da pessoa já ter pago. Caralho, a pessoa tá lá esperando você fazer o barato. Já conhece o tipo de coisa que fala e como trata dos assuntos. Exato. E a pessoa que tá no show, ela tá vendo uma hora e meia ali, eu falando. Então, e gente rindo, ela já entra mais na onda. Então, uma coisa que é ofensiva mesmo. É ofensiva pra caralho, sem defesa. É uma piada bem ofensiva e bem pesada. E não tá batendo no opressor, entendeu? Não é uma crítica. É só uma piada escrota mesmo. A pessoa que tá no palco, no teatro, é mais provável dela conseguir rir, entendeu? Ela conseguir achar engraçado e perceber que eu não tô fazendo um apoio, uma apologia ou uma declaração. Eu tô fazendo uma piada, uma graça, né? E na internet, não. Porque vão cortar aquilo, vão jogar... Aí tu te fudeu todo, mano. Mas você não se fudeu, não? E ninguém se importa com a resposta, não. Bota só o trechinho, meu. Mas você não se fudeu de ter o nego querer te processar, umas paradas assim? Eu já tive uns casos assim, acho que nem quero falar o nome. Não, nem precisa. Não dá, não. É porque nem pode mesmo. Mas eu já tive um caso que o cara queria me processar e aí eu ainda apeitei assim no começo, assim. Eu não, acho que não precisa, pô, frescura, né? E aí eu falei com o advogado e aí ele falou. Ah, você falou uma merda aí muito grande. Não tem muita defesa. A piada que você fez não tem muita defesa. Ela é uma piada escrota mesmo. Com uma pessoa que nem é pública e que muita gente poderosa admira e gosta. Então a probabilidade de você se fuder é enorme, entendeu? Aí eu falei, quer saber? Vou cortar então. Vou tirar isso do lado. Eu não tenho essa coragem toda, entendeu? Mas eu acho que não chega pra mim, por exemplo, que o... Eu vejo muito falar do Danilo, eu vejo muito falar do Léo. Eu falo isso pra minha bolha, tá? Onde eu tô inserido. Mas quando é de você, eu não vejo falar mal, não. De verdade. Acho que é um cara bem mais aceito. Eu acho que é porque o jeito dele, já doidinho, os caras falam, ah, é o Murilo. É, mano. Eu acho que isso alivia muito. O cara é mó idiota falando assim. Aí fica mais leve. Eu acho que fica menos ofensivo, talvez, entende? Então, ah... E o Danilo e o Léo, eles têm uma questão mais política também. Eu não me posiciono muito. Eu tento fugir. Porque a partir do momento que tu falou uma parada política assim, tu já ganha um hate muito grande, entende? Então, é isso, velho. Vamos pegar uma frase tua que nem é tão grave e vamos jogar ela do pior jeito possível. Junto com aquele posicionamento, fudeu. É, fudeu, fudeu. E aí é isso, uma piada de gordo fica muito mais criticável do que o abuso do Master Mello, entende? E aí a piada de gordo, ninguém alivia, mano. Ninguém alivia, vai ter o Twitter inteiro xingando esse desgraçado. Meu Deus, até quando? E o do Master Mello, não. Calma aí, vamos esperar a polícia ver. Vamos ver o que aconteceu direito. Então, e é... Acredito que isso é pelo estacionamento político mesmo, né?